Música Saudações, alunos do quarto ano! Como vocês estão? Eu sou o professor Ricardo Fernandes e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. E para começar a nossa aula, eu vou me autodescrever. Eu sou um homem negro, de cabelo black power, estou com uma camisa de tecido africano. A minha estatura é um pouco baixinha, tá? Vamos começar a nossa aula de hoje? Mas sobre o que a gente vai conversar? Sobre a antecipação de um assunto na leitura de um texto. E qual será o nome de nossa aula? O nome de nossa aula é Descobrindo o Assunto dos Textos. Mas, professor Ricardo, é de qualquer texto? Não, é do texto que a gente está lendo, do texto que a gente está tentando identificar, traduzir, codificar as mensagens. Sobre o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre um assunto bem interessante, sobre os vídeos dos canais do YouTube, vamos falar sobre matérias de jornal, vamos falar sobre o nosso aplicativo do Rio e do Quim Casa. Aproveitando, vocês sabem que vocês podem assistir a essa aula também no nosso aplicativo, né? Vamos começar olhando uma imagem? Vamos lá, todo mundo junto comigo? Isso, pessoal, onde é que vocês encontram esse tipo de imagem? Isso mesmo, quando vocês entram lá no canal do YouTube para pesquisar os vídeos que vocês querem assistir, sobre os temas que vocês gostam. Vamos olhar bem para essa imagem. O que será que a gente consegue identificar? Será que através dessa imagem, né, dessa introdução de um vídeo, de um canal do YouTube, a gente consegue identificar as informações presentes nesse texto? Olhem bem, tem ali livros do DRI, tem o endereço, tem o título do vídeo, tem várias informações importantes. Agora, vamos voltar para mim? Vamos lá? Olhem junto comigo, pensem. Nós vimos uma imagem, e perceberam quantas informações estão presentes nessa imagem? E é uma imagem que foi retirada de um vídeo. Então, vocês percebam que o assunto, o tema, tudo sobre um texto, ele também está presente numa imagem. Agora, vamos olhar mais uma vez, tentando identificar algumas coisas. Vou fazer esse desafio com vocês. Vamos lá? Vamos olhar para a imagem? Olha lá, ó. Qual é o nome do canal de vídeos? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é, qual o assunto do canal? Terceira pergunta, será que vocês já estão sabendo as respostas? O que as pessoas esperam encontrar ao assistir aos vídeos do canal? Mais uma pergunta, hein? Que outras informações estão presentes na imagem? Vou repetir as perguntas para vocês. Prestem atenção, olha para mim. Qual é o nome do canal do vídeo, né? Desses vídeos? Qual é o assunto deste canal? O que as pessoas esperam encontrar ao assistir aos vídeos desse canal, né? Que outras informações estão presentes nessa imagem? Vou botar a imagem ali mais uma vez para vocês. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pensa. Pensa nas informações, pensa no desenho que está escrito ali em cima, pensa no título que está escrito, Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o nome do canal de vídeos? Vamos ver a resposta? Isso aí. Quem respondeu livros do Dri, parabéns. O assunto do canal? Os livros lidos pelo autor do canal. Isso mesmo, os livros que ele leu. Ah, eu até fiquei com uma dúvida com relação a isso. Volta para mim, vamos pensar. O assunto é sobre livros? Qualquer livro? Não, pessoal. São apenas os livros que ele leu e que ele achou interessante comentar. Entendem? Que a gente não pode falar que o assunto são só os livros? Os assuntos são os livros do mundo dele, do universo dele, os livros que ele tem interesse. Vamos ver a outra resposta lá, da número 3. O que as pessoas esperam encontrar ao assistir aos vídeos do canal? Comentários sobre livros diversos. São os livros diversos que ele leu. São os livros que ele teve interesse de contar, de comentar com vocês. Vamos ver a última pergunta lá, qual é a resposta. Vamos lá. Que outras informações estão presentes na imagem? Essa imagem é muito rica, né? Ela tem várias informações, como o título do vídeo, a quantidade de visualizações, as curtidas. Mas o que vocês estão encontrando aí também? Também tem as pessoas que não curtiram, também tem o tempo, a duração desse vídeo. Percebam que numa imagem, quantas informações a gente consegue descobrir. Mas, de quem é esse canal? Quem é esse menino? Vamos conhecer um pouco da história dele? Agora, através de um outro texto. Vamos lá. Após sofrer racismo, garoto fã de livros, ganha apoio de 700 mil seguidores. O sonho de Adriel, 12, que é o 12 anos, a idade dele, é escrever um livro de fantasia. Na história estarão super-heróis, seres mágicos, afinal, são os enredos fantásticos que gosta de ler em seu quarto, onde há uma estante com alguns de seus títulos favoritos. O gosto pelas aventuras é tão grande que o incentivou a criar a Livros do Dri, uma página no Instagram com resenhas e dicas dos livros. Cada livro que leio dá uma sensação diferente, mas me sinto mais alegre ao ler, diz, porém, Adriel precisou enfrentar uma realidade nada mágica. Uma mensagem racista foi enviada contra a página onde compartilha seus livros. O garoto publicou a ofensa nos stories do Instagram antes de apagá-la. Assim que retornou o celular, a história se espalhou, uma rede de solidariedade se formou para enviar livros ao estudante. Recebi milhares de mensagens de carinho disse Adriel para o Ecoa, que é o lugar onde encontrei essa informação. Então pensem junto comigo, né? A história desse menino. Primeiro, a gente viu lá no canal dele que a gente acertou todas as informações que a gente antecipou. Nós fizemos esse exercício de antecipar todas as informações do canal dele. A gente acertou o assunto, acertou sobre os livros que ele lia. Viram como é importante a gente pensar, pegar uma imagem para conseguir identificar as informações? Porque a gente consegue entender mais sobre aquele canal, sobre aquela imagem, sobre aquele assunto. Um texto, em conjunto com outro texto, a gente chama isso até de hipertextos. O que é isso? São um texto que vai desdobrando e ajudando você a entender um outro texto. A matéria de jornal, ela nos ajudou a entender mais ainda sobre o canal do menino, o canal do Adriel. Tocou um assunto muito interessante ali e que muitas das vezes faz parte do cotidiano de várias crianças e vários adultos, que é o racismo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já ouviram falar sobre esse assunto? Já vivenciaram alguma experiência desse tipo? Que tal conversarem com as pessoas que estão em casa com vocês sobre esse assunto? Pergunta aí, o que é racismo? Quando uma pessoa sabe que está sentindo racismo, o que é? Contra que pessoas são feitas esses tipos de ofensas? Vamos pensar sobre isso? Vamos conversar em casa? Eu fiquei com uma dúvida. O que é racismo, né? Como surgiu isso? E aí eu fiz uma coisa que vocês também podem fazer. Vamos olhar o que eu fiz? Vamos lá que eu vou explicar para vocês? Acompanhem comigo, ó. Eu fui lá na internet, no site do Google e pesquisei o significado da palavra racismo. É muito importante a gente entender o que cada coisa significa. para quando a gente falar, a gente saber do que a gente está falando. Então eu vou ler para vocês agora, hein? Racismo é um conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre raças e entre as etnias. Aí o número 2 é uma segunda definição. Doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada pura e superior de dominar de dominar as outras. Vamos voltar aqui comigo, pessoal? Prestem atenção. A gente viu primeiro a leitura de uma imagem, né? E a gente pegou várias informações da leitura de uma imagem. Depois a gente pegou a matéria de um site, de um jornal e a gente também pegou mais informações que trouxeram um assunto para a gente que é o assunto do racismo. E aí nós ficamos com dúvida, né? Até para ajudar na conversa que vocês vão ter em casa sobre esse tema, né? Sobre o que é racismo. E aí nós vamos procurar um outro texto que é um texto de dicionário, né? Está disponível na internet que ele traz o quê? O significado, o sentido das palavras. E aí nós pesquisamos o sentido da palavra racismo. Eu botei lá racismo, definição. E aí disse o quê? Que é quando um povo, né? Quando um grupo de pessoas ele pensa, ele acredita que ele é melhor do que o outro. que ele pode utilizar as características físicas, as características culturais para determinar quem é melhor ou quem é pior. Vocês acham isso justo? Vocês acham que as pessoas podem ser medidas? Podem ser comparadas? Ou todas as pessoas são capazes de produzir significado, produzir cultura e produzir conhecimento? Tá? Vamos lá? Agora eu vou mostrar para vocês que tem um livro dele lá no canal da gente no aplicativo Reeduca em Casa. Acompanhem comigo como é que vocês vão conseguir fazer para ter acesso a esse livro. Vocês vão clicar no globinho que tem ali, ó. Tá escrito, ó. Outros. Nesse globinho vocês vão clicar depois em nos livros ali, ó. Vou voltar só um minutinho para vocês poderem ver para vocês verem onde eu cliquei, ó. Eu cliquei ali, ó. Em Leia para uma Criança. Lá em Leia para uma Criança, depois que vocês clicarem vai carregar e vai abrir uma opção de livros. Um dos livros é A Descoberta do Adriel que é o livro que conta a história desse menino que conta tudo isso que a gente está vendo. Aí vocês vão clicar ali em Entendi, vão abrir o livro e vão poder ler o livro sobre o Ariel. Olha que legal. Volta para mim aqui, pessoal. Presta atenção comigo. É o seguinte. Nós primeiros conhecemos o canal do Adriel, vimos uma imagem sobre um vídeo dele, depois conhecemos sobre a história dele através de uma matéria de jornal. Olha que interessante. Nós temos um livro dele no nosso aplicativo. Um livro que conta a história dele, sobre a vida dele, que fala mais informações, um livro que vocês podem ler em casa com as pessoas que estão em casa com você. E até que vai ajudar vocês a discutirem mais sobre o assunto do racismo, tá? Aí eu vou mostrar para vocês agora a capa do livro. Aí ali tem, ó, quais são as informações presentes na capa do livro? Na leitura da capa, a gente consegue identificar o assunto do livro, o título da história, o personagem principal e os nomes e o nome dos autores da obra, tá? Que outras informações vocês conseguem identificar? Convido a vocês a irem lá no aplicativo Reeduca em Casa, no nosso aplicativo, e pesquisarem que outras informações estão presentes na capa do livro do Adriel. Convidem as pessoas que estão em casa com você para lerem essa história, para antecipar, olhar para a capa, pensar do que será que vai falar? Qual vai ser o assunto desse livro? Que histórias sobre o Adriel a gente vai conhecer? E por último, eu quero fazer um desafio para vocês. Vamos lá comigo? é o desafio do professor Ricardo. Olha que legal, tem até uma arte, hein? Vocês vão imaginar que vocês vão criar um canal, né? Que vão criar um vídeo. E aí, o que vocês vão fazer? Vão pensar que canal de compartilhamento de conteúdo vocês gostariam de criar? Que canal? O Adriel, ele criou um canal para falar sobre os livros que ele gosta. Mas seu canal vai ser sobre o quê? Sobre música? Sobre dança? Sobre artes? Sobre culinária? Sobre as histórias da sua família? Sobre o que você gosta de conhecer? Sobre os lugares que você gosta de ir? Vamos lá! Deixa eu voltar aqui. Opa! Qual o nome seu canal teria? Que tipos de vídeos você gostaria de compartilhar? Quem são as pessoas de sua casa que poderiam participar desse projeto com você? E quem seria o seu público? As pessoas que assistiriam a sua aula? Pessoal, conversamos muito na aula de hoje. Falamos sobre a leitura de uma imagem que a gente retirou de um vídeo. Conversamos sobre a matéria de jornal. Vimos que no nosso aplicativo tem um livro que conta a história do Adriel. Vimos que a gente também pode antecipar o assunto da capa de um livro e agora vocês têm um desafio. Um desafio de criarem em casa com as pessoas que estão em casa com você. Lembrando sempre que ao utilizar a internet estejam sempre com a supervisão de um adulto para que vocês possam ter uma orientação e quem sabe compartilhar vídeos, compartilhar histórias com o mundo assim como o Adriel compartilhou. Alunos do quarto ano, agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez em mais uma aula espero que vocês fiquem bem, estudem muito e acreditem, com a força do estudo de vocês o mundo pode mudar. Tchau, tchau pessoal!